Vamos. Isso, muito bem. Vamos tirar aqui um pouquinho a sua mãe passando a mão em você. É. Sabia que a mãe passa a mão no cachorro? A mãe passa a mão no cachorro. Passa a mão no cachorro. Passa. Achou que eu tinha passado a mão? Oi. Minha mãe me tocou, pai. Minha mãe me tocou, minha mãe me tocou. Minha mãe me tocou. Me tocou no meu nariz, pai. Minha mãe tão abusada. Tocou no meu nariz, a minha mãe. Minha mãe abusada. Boa. Busada, mamãe. Boa. Ai. Que lindo. A mãe abusada mexendo no nariz. Não morde mãe. Cachorro que morde mãe não vai pro céu. Tá vendo? Sim. A mãe tá botando a mão no meu nariz, pai. Olha que mãe abusada que eu tenho. Olha, mãe. Olha. Olha, pai. Olha. Esse teste é pra ele descensibilizar o toque. Tá vendo? Olha. Vês? Ele já não tem mais a tendência de virar a boca. Né, príncipe? Hein? Ó. Eu já faço carinho sem medo. Vês? Tá bem. Não abusa, mãe. Eu tenho que te ligar, gente. Beijo.